Sabemos que a união dos números racionais com os números irracionais gera o conjunto dos números reais. É um número irracional. Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes já deixe aquele like para mostrar que você apoia esta iniciativa. Galera, desejamos saber qual desses aqui é um número irracional. E aí, professor, o que é um número irracional? Número irracional é aquele que tem representação decimal infinita e não periódica. Então, número irracional é aquele que tem representação decimal infinita e não periódica. Como assim, professor? Eu vou explicar. Será que o primeiro número que temos aqui no item A, raiz quadrada de 121, é um número irracional? Raiz quadrada de 121 é um número irracional? Professor, eu não sei. Cara, me diga só aí quanto que é a raiz quadrada de 121? Ah, professor, a raiz quadrada de 121 é 11. É. Pronto. O número 11, ele é um número irracional? Não, professor. Não é não. Porque a representação decimal do número 11, ela é finita. Só tem dois algarismos. Para ser um número irracional, tem que ter representação decimal infinita e não periódica. Então, o número 11, ele não é um número irracional. A representação decimal dele é finita. Só tem dois algarismos. Na verdade, nós podemos até dizer que o número 11 é um número natural. Então, a raiz quadrada de 121 não é um número irracional. Não é. Ok? A maneira mais rápida de fazer essa questão é verificar quais dos itens apresentam números que não são irracionais. Aí a gente, por eliminação, pode determinar aquele número que é irracional. Por exemplo, o número 0, que é o item E aqui, o número 0 não é irracional. O número 0, ele não é irracional. Porque o número 0, ele tem a representação decimal dele com apenas um algarismo. O número irracional tem uma representação decimal infinita, com infinitos algarismos. E não periódico. O 0 só tem um algarismo. Professor, e esse aqui, menos 5 quartos, será que ele é um número irracional? Menos 5 quartos. Se você estuda comigo, você já deve saber que toda fração corresponde a uma divisão. E quando a gente vai dividir um número negativo aqui, menos 5, por um número positivo, que é o 4, sinais diferentes, resultado negativo. E quanto é que dá 5 dividido por 4? Vamos fazer essa divisão aqui no cantinho. 5 dividido por 4. Começamos pelo próprio 5. Aqui fica 1. 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4 é 1. A gente coloca a vírgula, baixa o 0. Fica aqui com 10. Qual número que vezes 4 dá pertinho de 10? É o 2. 2 vezes 4 é 8. 8 para 10 é 2. Como a gente já colocou a vírgula, a gente segue baixando o 0. Forma-se o número 20. Qual número que vezes 4 dá pertinho de 20? É o 5. 5 vezes 4 dá igual a 20, na verdade. A gente coloca aqui, faz uma subtração. E não sobra mais nada. Podemos concluir que menos 5 quartos é o mesmo que menos 1,25. O que isso significa, professor? Significa que o número menos 5 quartos, nessa fração, não é um número irracional. Porque esse número tem representação decimal finita. Com quantos algarismos? Tem 3 algarismos. Então, o item C não apresenta um número irracional. Está eliminado. Será que o item D representa um número irracional, professor? Vamos já descobrir. No item D, temos 7 terços. Toda fração corresponde à divisão. Vamos dividir 7 por 3. Começamos pelo próprio 7. Aqui ficamos com 2. 2 vezes 3 é 6. 6 para 7, 1. A gente coloca a vírgula, baixo 0. Ficamos com 10. O número que vezes 3 dá pertinho de 10 é o próprio 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 para 10, 1. Como a gente já colocou a vírgula, a gente segue baixando o 0. Forma-se o 10 de novo. Qual o número que vezes 3 dá pertinho de 10? É o próprio 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 para 10, 1. Como a gente já colocou a vírgula, a gente segue baixando o 0. Forma-se o número 10. Qual o número que vezes 3 dá pertinho de 10? Vai ser o 3 de novo. Vai dar 9. Vai sobrar 1. E a gente vai continuar com esse processo para sempre, né, professor? Exatamente. Então, a gente diz que 7 terços é uma fração que corresponde a uma dízima periódica. 2,33333 infinitos algarismos 3 aqui. Professor, agora esse aí é um número irracional? Ainda não. Porque o número irracional tem que ter representação decimal infinita. Esse aqui tem representação decimal infinita. São infinitos algarismos 3. Porém, o número irracional tem que ter uma representação decimal infinita e não periódica. Essa aqui é periódica. Qual é o período? O período é 3. O algarismo, né? O período é o algarismo, o grupo de algarismos que fica se repetindo. Então, aqui o algarismo 3 fica se repetindo. Então, temos uma repetição aqui. Então, o número 7 terços, ele tem representação decimal infinita, mas essa representação é periódica. Então, esse aqui ainda não é um número irracional. Ele é um número racional. As frações, né, em geral, com numerador e denominador inteiros, denominador diferente de zero, As frações são números racionais, né? Então, esse aqui está eliminado. Professor, então, o número irracional que a gente tem aí é o raiz de 20. Exatamente. Exatamente. Certo? Professor, e quanto que é a raiz quadrada de 20? Cara, eu não sei de cor. Mas eu sei te dizer que é um número maior do que 4, porque 4 ao quadrado, isto é, 4 vezes 4 dá só 16. Então, é um número maior do que 4. E é um número menor do que 5, porque 5 ao quadrado, isto é, 5 vezes 5 dá só 25. Então, a raiz quadrada de 20 é um número entre 4 e 5. Deve ser um número com representação decimal infinita e não periódica, né? Bom, como a gente viu, todos os outros itens claramente não são números irracionais. Então, o raiz de 20 que está aqui é um número irracional, tá? Se a gente colocar aqui na calculadora, ó, 20, qual que é a sua raiz quadrada? Ó, é aproximadamente 4,4,7,2,1,3,5,9,5,4,9,9,9,5,7,9. Mas só que são infinitos algarismos. Aqui estão apresentados apenas os primeiros algarismos. Então, o número raiz de 20 é um número irracional. Ele tem representação decimal infinita e não periódica, tá? Diferente de todos os outros itens que apresentam números racionais. Com representação decimal finita ou infinita, porém periódica, que é o que acontece aqui no item D. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!